e aí pessoal como é que vocês estão espero que vocês estejam muito bem no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é possível fazer o mel de limão sem ir ao forno e você vai poder fazer chá com esse mel vai também fazer suco então você vai simplesmente amar tá certo agora vamos ao vídeo e não esquece de compartilhar e também de se inscrever no canal pra você mulher e agora eu vou higienizar os limões com sal grosso eu vou esfregar o sal grosso na casca do limão que é para tirar toda a impureza dos poros dele e faz pegando aí depois que esfregou o sal grosso que já limpou a casca agora vai passar uma água corrente e vai colocar bicarbonato de sódio que é para realmente finalizar a limpeza do limão agora você vai pegar um pouco de bicarbonato de sódio bicarbonato de sódio e vai esfregar os limões porque aí você vai deixar agora de molho durante 15 minutos para finalizar a limpeza vai deixar de molho durante 15 minutinhos para a gente começar a cortar esses limões passados os 15 minutos você vai tirar essa água de bicarbonato agora você vai dar o choque térmico na casca você vai colocar a água morna e vai passar o limão nessa água morna e imediatamente você já coloca na água gelada faz assim com todos os limões água quente e água gelada para conservar a cor do limão como vai ser colocado no vidro então fica bonito não é pessoal o pote que eu escolhi esse pote aqui que tem uma ótima vedação para poder colocar as fatias do limão aí só que antes você tem que escaldar o pote que você for colocar você vai ter que escaldar que é para poder ficar livre de bactérias depois que seu potinho estiver frio aí você coloca as fatias arrumadinhas mas esse meu potinho ele só cabe dois limões então quem tiver aí o pote maior aí vai acrescentando a quantidade que cabe porque aqui ainda vai açúcar né então só coube dois limões mesmo aí você coloca açúcar até cobrir totalmente os limões aí o que vai acontecer agora você vai tampar e vai deixar durante 24 horas fora da geladeira então quando for amanhã aí eu mostro para vocês como é que está pessoal olha aqui 24 horas depois olha o mel do limão já se formando estão observando olha pronto agora vai para a geladeira vai ficar na geladeira durante dois dias que é para poder ser usado ou para fazer chá ou a limonada pessoal olha o mel que formou nesse limão então vamos primeiro fazer o chá com esse melzinho tá certo vou botar quatro rodelinhas vejam como fica bonito e eu vou colocar agora água quente aí você vai adoçar com o próprio melzinho e vai acrescentar umas folhinhas de hortelã se quiser fica uma delícia nesse eu vou colocar agora é só deixar uns três minutinhos e estará pronto para tomar esse chá é super indicado para quem está resfriado para aumentar a imunidade e é uma delícia agora vocês vão acompanhar e me acompanhar fazendo a limonada gente eu peguei um espremedor de batata aí eu vou colocar agora mais folhinhas de hortelã vou colocar algumas rodelas de limão e vou espremer vocês vão ver como vai ficar bonita essa limonada vou tirar daqui de dentro o bom é que você não vai precisar de colocar açúcar né você só vai usar o melzinho e agora vamos colocar você pode colocar água ou água com gás só que antes eu vou colocar gelo e você pode colocar também água com gás ou soda dá uma mexidinha e está pronto para tomar gente fica lindo para servir não é e super saudável então esse mel fica muito saboroso no chá fica muito saboroso no na limonada e você pode servir em dias quentes né a limonada e o chazinho você pode servir em dias frios aí fica a seu critério tá certo então quem gostou do vídeo não esquece de dar um like também de compartilhar e ver se é inscrito no canal tá certo e podem aproveitar o melzinho aí de limão que vocês vão amar e aí 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 e aí